A vinda do secretário é muito importante para que a gente possa passar para ele aquilo que nós encontramos no dia a dia que a população sorocabana traz para nós até o gabinete ou de forma pelo Facebook, pelo WhatsApp. Embora o secretário não tenha elucidado todas as nossas questões, os problemas, ele pelo menos sai daqui com bastante indicações de coisas que nós achamos que tem que melhorar o serviço público municipal da saúde, lembrando que essa era a marca do governo Crespo na campanha. Então nós estamos já com seis meses de governo cobrando mais atividade, mais eficácia do serviço público municipal da saúde porque o povo tem sofrido e sofrido muito com o sistema público municipal da saúde da nossa cidade.